E aí, como é que foi essa aqui, Tudo Me Lembra Você? Você tava onde? Como é que saiu essa música? Tudo Me Lembra Você, Faustão, é... Eu escrevi pra uma ex-namorada minha, a gente vivia à distância, ela vivia lá em Portugal, eu vivia aqui no Brasil, então, quando eu bati a saudade, eu sempre tinha muitos pensamentos. Mas essa namorada rendeu coisa, meu, você já viu aqui umas 10 vezes, você conta essa história, meu. E fala dela de novo. Você vai acabar voltando pra Portugal, hein, meu. Não, tô tranquilo aqui, Faustão. Olha só a galera aqui, como é que vai embora daqui, meu? Não, não sei não, meu. Eu vou embora, tô bem. Essa, ela rendeu umas 200 músicas. Olha, eu tô achando que você ia falar, não, eu vou voltar pro tênis, vou seguir a carreira do meu pai, se ainda dá tempo. Eu, Faustão, eu pensei, eu falei, eu não vou falar da ex-namorada de novo pro Faustão, velho. Não vou falar. É uma história bem resolvida, né? Só que chega aqui, é, e também, chega aqui, vem, tá uma história, eu vou falar real. Essa aqui, ela fala tudo dia de ex-namorada e a gente dá... Não falo não, também não dou essa bola toda, não. Para, não é pra tal. Não foi ela que é a frase famosa que ela falou? Falei que eu daria uma segunda chance se houvesse uma traição num casamento longo, num relacionamento muito longo, que já existia, já existia toda uma história. É, casamento longo pra ela, se mora um lá em Pequim, outro mora no Rio ou em São Paulo, é casamento longo. Não, não é isso. Casamento de 15 anos, com filho, com projeto pro futuro, às vezes acontece, né? Imagina que vai chover de pretendente agora. Tá vendo? Se for amor de verdade... Você também daria chance, eu, Cabucir? Não, isso é coisa de gente muito bem resolvida, Dani Lotterman, Vitor Clay, que vem aqui contra a ex, a gente não dá chance, não. Você daria essa chance, Tati? Não, Fausto, acho que nessas coisas... Você daria essa chance que a madre superior, a Dani Lotterman, falou? Olha aí, ó, Vitor Clay falou que daria, então acho que dá para aqui, eu e você. Isso, olha lá, vai começar. Dois gaúchos gremistas, vamos falar do Grêmio, vamos mudar de assunto, vamos passar isso aí. Então...